Olá, eu sou o professor Tales. Hoje estou aqui para avisar você que dia 12 do 11 é o dia do diretor. Não obstante, esse dia não passará em branco na nossa escola. Responderemos as mais diversas perguntas inimagináveis, as perguntas mais escalafobéticas em que o nosso diretor poderia responder. Vamos ver como ele vai se sair. Quantos anos você tem? Eu tenho 31. Apesar que eu devo parecer ter um pouco mais, mas tenho só 31. Gostaria de saber assim, por que tanto roxo? Roxo por toda parte. Pergunta simples, né? Tem gente que acha que eu escolhi a cor roxa porque eu gosto dessa cor, né? Na verdade, a cor que eu gosto é azul. É porque é uma estratégia que as empresas usam para criar reconhecimento para a marca delas quando não tem muito dinheiro disponível para investir em publicidade, porque a cor é uma coisa que acaba marcando visualmente. Então a gente acabou escolhendo uma cor que acaba criando essa diferenciação aqui. O que você seria se você não fosse diretor? Olha, antes de trabalhar no Senai, eu gostava muito de desenhar. Então, acho que se eu não tivesse entrado para a área de TI, se eu não tivesse hoje trabalhando com educação, eu provavelmente trabalharia com desenho ou alguma coisa voltada para a criação. Qual foi a coisa mais bizarra que você já viu aqui no Senai? Esse vídeo? Olha, o que aconteceu recentemente que foi bizarro, no dia 31 de outubro, que foi o dia do Halloween, me aparece aqui na sala o professor Tales com mais quatro alunos fantasiados de... Não sei lá do que eles estavam fantasiados, mas não deixou de ser bizarro, né? Porque eles vieram aqui bastante reconhecíveis e acho que passaram o dia inteiro assistindo aula com fantasias de Halloween. Pensando a longo prazo, imagina o Senai daqui a dez anos. Como você visualiza, você idealiza o Senai? Acho que o Senai podia estar todo roxo. Olha, eu acho que em dez anos, não só o Senai, mas como todas as escolas, elas vão estar muito diferentes do que a gente enxerga hoje. E acho que é bem difícil tentar fazer uma previsão nesse sentido. Mas o que eu tenho percebido é que a educação à distância, né? Ela tem crescido bastante. Então eu imagino que o Senai vai estar mais fortemente posicionado nesse sentido, porque as pessoas já são pessoas que estão mais inseridas no mundo digital e estão mais à vontade com essa ideia de não precisar estar presente no local para poder aprender as coisas. Você já fez algum curso no Senai? E qual? Já. Inclusive foi quando eu descobri o Senai. Faz doze anos que eu fiz o curso técnico de mecatrônica. Foi muito importante porque foi ali que eu descobri o meu interesse pela área de programação. Foi sendo aluno do Senai que eu descobri que eu queria ser professora. O que você faz nas horas de lazer? Eu gosto muito de jogos. Jogos eletrônicos, mas esse jogo é de tabuleiro. Eu gosto muito de jogar Magic, né? Eu até sei que tem um grupo de alunos aqui no Senai que jogam, então qualquer dia desse eu vou joguinho aqui jogar também. E eu gosto bastante de assistir Netflix e comida japonesa, né? Gosto muito de comida japonesa. O que te irrita como diretor do Senai? Ficar assinando muito documento, que é uma coisa que a gente como diretor precisa fazer. E eu passo bastante tempo assinando papéis aqui. Qual é o time que você torce? Eu não torço para time nenhum. Detesto assistir futebol. Eu gosto de jogar futebol, mas torcer eu não torço para time nenhum. Quanto você ganha? Olha, eu ganho o suficiente. Eu sou feliz com o meu salário.